Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito, muito legal, vai ser minha rotina sendo estudante numa sexta-feira Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal pra enxergar 11 inscritos Compartilha o vídeo com seus amigos pra mais gente conhecer o canal, ativa o sininho pra toda vez que sair vídeo no gostei do seu notificado E bora pro vídeo! Bom gente, já tô aqui na minha penteadeira, eu vou fazer meu skincare e tipo assim, eu tô muito, muito atrasada Já tomei banho, coloquei meu lookinho da Facul, meu cabelo já tá pronto porque eu não lavei hidratelho hoje, eu lavei hidratelho ontem Aí hoje eu só pentei mesmo e passei um olhinho nas pontas, mas agora eu vou fazer meu skincare, passar água micelar no meu rosto e passar protetor solar E eu tô tipo assim, muito, muito atrasada porque eu ainda vou comer e meu Deus Nesse exato momento eu tinha desistido de falar porque os meus pais não paravam de conversar, eles estavam fofocando E tipo assim, a minha mãe é professora, então o tom de voz dela é muito alto, então quando ela fala, ela fala muito alto E aí ela tava contando a fofoca pro meu pai e tipo assim, ela tava super empolgada pra contar fofoca, né Então tava super alto, não dava pra entender nada do que eu tava falando, só dava pra escutar o que minha mãe e meu pai tava conversando Aí nesse momento eu desisti de falar, né, porque eles estavam na sala e a sala, o quarto, o meu quarto do lado da sala Aí eu desisti de falar e fui fazer meu skincare bem vibes no silêncio mesmo Aí eu tava passando água micelar no rosto, esperei a água micelar secar Porque eu não gosto de passar o protetor logo em seguida, eu gosto de dar uma secadinha Aí eu fico fazendo isso pra secar, inclusive eu preciso comprar um ventiladorzinho E fui em seguida passar o protetor solar, eu tô usando esse no momento, eu gosto bastante dele Ele é bem sequinho, mas eu quero muito testar o da Creamy, porque eu vejo bastante gente falando que é super bom Então eu tenho vontade de testar ele, mas eu tô amando esse protetor também, ele é muito, muito bom Passei o protetor solar no meu rosto e a minha unha tava muito linda esse dia Tava numa vibe mais azul Gente, eu comprei esse esmalte já tem uns dois meses E a primeira vez que eu usei ele foi esse dia aí Depois de uns dois meses que eu usei, vocês acreditam? Porque eu sempre passo as mesmas cores na unha Sempre passo preto, rosa e vermelho, incrível Aí eu tava passando o protetor solar no meu rosto Bem plena, porque eu gosto de passar bastante protetor solar no rosto E em seguida eu fui passar protetor solar no meu braço também, porque eu passo Porque a hora que eu saio pra pegar o ônibus, ainda tá sol Então eu acho importante Eu acho que eu passei muito Juro, gente Voltei a falar agora, porque meus pais não paravam de conversar Então não dava pra eu gravar, né? Mas a parte que eu não falei eu vou narrar depois pra vocês Gente, sério Eu tô muito, muito atrasada Porque agora já vai dar quase 5 horas e eu ainda nem comi E tipo assim, hoje eu fiz um cachorro quente Que parece que tá muito, muito bom Tipo, pela cara, sabe? E eu fiz cachorro quente e minha mãe fez bolo E o bolo da minha mãe também parece que tá surreal Quando eu chegar da faculdade, certeza que eu vou comer Tipo assim, ainda mais que hoje é sexta Sextou, né? Então com certeza eu vou comer Bolo hoje, depois que eu chegar da faculdade Mas o meu cachorro quente eu vou comer antes de ir Nem que eu me atrase Nem que eu vou comer no cachorro quente, mas eu vou Ó, tô praticamente pronta Não vou passar gloss agora porque eu vou comer E depois eu passo Colocar meu brinco, meu relógio e meus acessórios Sério, gente Tô muito atratada hoje Ai, finalmente sextou E sério, gente, eu tô a mão da minha faculdade Mas as provas logo começam Começam no fim de setembro E tipo assim, eu tô com muito, muito medo Vocês não tem noção, eu tô com muito medo Ó, tô assim Vou colocar minha pulseira Minha pulseirinha linda Eu quero comprar mais burloks Eu tô até esperando a black Nossa, gente, eu vou comprar uns dois burloks na black Mas tipo assim, a minha pulseira Ó, tá assim, tá vendo? Eu não quero encher, encher ela de burloks Eu quero só colocar mais uns quatro no máximo Porque muito cheio eu não acho tão bonito, sabe? Isso sou eu, eu não acho tão bonito, muito cheio Mas eu quero comprar mais algum só Tô colocando até meu relógio Ao contrário, de tanta pressa O engraçado é que eu tô super, ultra, mega atrasada Mas eu tô vlogando pra vocês Porque é isso que importa, né? Ó, tô pronta Vou passar meu perfume, sério, gente Eu amei esse perfume Ele é muito cheiroso Tipo assim, perfeito, juro Olha isso, gente, ele é muito cheiroso Nossa, quase que eu... Tem um cheiro de trai, gente De morango, isso daqui Morango não, de melancia Vocês não tem noção Eu só queria um desse de morango Nossa, esse é perfeito Eu amei, gente Juro, meu sonho é ter um perfume de morango Porque no máximo que eu encontro É só o body splash E eu queria um desse jeito aqui, ó Igual o Egeo de melancia O Egeo de melancia tem cheiro de trai de melancia Imagina um Egeo de morango Com cheiro de trai de morango E esse é perfeito O de banana também é muito bom Quero comprar ele E sério, gente Eu tomo banho de perfume Eu amo Ó, tô assim Tô pronta Vou comer E já volto aqui pra mostrar meu look Pra vocês no espelho Se não dá tempo, eu mostro na faculdade Mas eu tô muito gatinha Cachorro quente Tem pão fresquinho Que eu acabei de comprar Cenoura Milho Alface Mozzarella Batata palha Extra fina E sério, gente Eu amo essa maionese verde Pra mim ela é perfeita Muito, muito boa Olha o bolo Que a minha mãe fez Juro Deve tá surreal de bom É bolo de chocolate Com ganache de chocolate Geleia de morango E ninho Olha isso Gente, deve tá surreal Imagina isso daqui gelado Deve tá muito, muito bom Gente, acabei de chegar na faculdade Já deixei minha boca na sala Pra falar que tá vazia, né Porque sexta-feira Quase não vem ninguém pra faculdade Só os estudiosos Meu Deus Acabou de tocar o sinal agora E eu tenho a aula de penal E depois eu tenho psicologia jurídica Penal Duas de penal Intervalo E eu tenho psicologia jurídica Sério As duas aulas eu amo Eu acho muito legal Essa aula de penal foi incrível Eu entendi todo o conteúdo Tipo assim Desde o início ao fim E eu consegui anotar tudo Que o professor falou Porque tudo que ele vai falando E o que eu acho importante Que tá nos slides Eu vou anotando no meu caderno Pra eu ter as minhas anotações Inclusive eu fiz Eu tava estudando esses dias E eu fiz um mapa mental Muito bom de penal Que eu consegui entender tudo Tudo, tudo o conteúdo E aí eu tava anotando Gente, eu sempre anoto de lápis Esse dia eu tava anotando de lapiseira Porque os dois lápis Que eu levo no meu estojo Tava com a ponta quebrada E aí se eu fosse apontar Eu ia perder tempo E meu apontador ainda tava cheio De cisco de lato Então aí não dava tempo Eu tava no turno de lapiseira mesmo E eu sempre destaco As coisas mais importantes De caneta Mas eu não gosto De usar essas canetas De ponta fina Na hora que eu tô escrevendo Na sala de aula não Eu gosto de usar marca-texto Eu circulo, título Faço alguma coisa colorido Pra destacar que é importante E aí eu tava com essa cara de brava Mas eu não estava brava É minha cara mesmo E aí essa hora Eu não tava entendendo Depois eu entendi Em seguida o que o professor Tinha falado E eu continuei As minhas anotações Bem plenas Foram duas aulas de penal E sério, gente Eu amo essa matéria Ela é incrível Eu amo o meu curso E eu tô amando a minha faculdade Mas eu tô com medo das provas Gente, agora é intervalo Eu tenho 20 minutos de intervalo E eu tô indo comprar um gelinho Porque eu vi todo mundo comprando E eu fiquei com vontade Quero ver se eu acho Tomara que tenha Intervalo acabou agora Gente, agora eu tenho duas aulinhas De psicologia jurídica E vou embora E sério, eu amei O gelinho gourmet É muito bom Aulinha acabou agora A gente finalmente testou Tô indo pro ônibus já E tô muito feliz que é mais uma semana concluída Juro, eu tô me achando tão gatinha hoje Bom, gente Cheguei em casa Eu comi o bolo que minha mãe fez Inclusive, tava tipo assim Surreal de bom Tava muito, muito bom Eu amei E eu tomei banho Coloquei meu pijaminha Já amei minha cama E agora eu tenho da minha mirror Porque eu tô muito, muito cansada E finalmente testou E foi esse vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Já deixa seu like Se inscreve aqui embaixo Um canal pra gente ganhar uns mil inscritos Compartilhe o vídeo com seus amigos Pra mais gente conhecer o canal Ativa o sininho de notificação Pra toda vez sair de novo Se ser notificado Me segue em minhas outras redes sociais E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau